Amassado, terceira porta da estrada. É isso mesmo, amassado na terceira porta, airbag no cinto de segurança. E aí, como resolver? Vamos lá, vamos conferir como foi resolvido esse amassado? É uma batida bem sistemática, ela já trincou a tinta aqui, aqui está bem esticado, certo? Tem airbag, esse cinto tem airbag, então a gente vai ter que desmontar tudo ele e vir trazendo, certo? Então vamos lá, aqui em cima tem o amassado aqui, vamos que vamos. Vamos lá, a primeira coisa aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse friso, certo? Tirar o friso porque aí ele vai, a gente vai ter o acesso melhor ao amassado. Ai, nem, vai tirando o friso com a hotbox? É, a hotbox tira, consegue tirar o friso. Sem todinho. Você começa com a hotbox, é onde que tem mais pegada e depois você consegue tirar o friso. O que a gente vai fazer? A gente vai destravar. Vou montar. A gente vai entrar com a ventosa agora, já certinho. Porque eu tenho que trazer essa parte aqui, certo? E tenho que trazer essa parte de baixo. Aqui. E aí, aí já está no cavalete, certo? É uma porta muito pequena, então o cavalete quando ele é ajustável, a vantagem que a gente tem é essa. Consegue pegar ele bacana. O que eu tenho são esses aqui, ó. Eu vou trabalhar desse primeiro buraco e o teu segundo. De lá pra cá eu tenho acesso só naquele de baixo, certo? Então, o nosso amassado, ele se encontra aí, ó. Então, vamos que vamos. A gente vai alinhar essa parte de baixo. A gente pré-linhou a parte de cima, pré-linhar essa parte de baixo. Essa aqui vai ser osso, que ela está debaixo da travessa de outro lado. Não está osso. Olha, o que eu lá vou fazendo? Eu lá vou espalhando chapa aqui, porque esticou. E não tem como eu chegar à máquina, entendeu? Então, lá vou espalhando chapa. Vou ter que chegar a câmera mais pra cá. Espalhando chapa, espalhando chapa, mandando chapa pra lá e mandando chapa pra cá pra ele travar, entendeu? Se não, eu não estou dividindo. Olha o barulho, ó. Estou batendo, estou batendo pra espalhar, ó. Se eu bater pra espalhar, a chapa vai travar. Se eu bater ela pra ela descer, essa chapa não vai descer nem... Ela não vai travar nem fodinho. Estou batendo, eu só estou dando choque na chapa. Eu só estou fazendo a chapa tomar um choque. Olha, ó. Ela ainda está alta ainda, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a hotbox e vou fazer um travamento e o alinhamento aqui, ó, da chapa com a hotbox. Pra acelerar o processo meu aqui. Deu uma travada. E vamos lá. Onde eu vou usar a hotbox pra isso é que ela não trava. Ela trava, certo? Mas depende do esticamento. Depender do esticamento ela não faz o mesmo efeito da outra. E vamos chegando. Ainda tem muita coisa ainda pra chegar, ó. Mas a chapa já está mais mole. Mais mole, mais dura. Certo, ó. Ainda tem que abaixar ela aqui, ó. Mais. E aqui, ó. Mas lá vai. É um serviço devagar, entende? Não tem como correr um serviço desse. Essa hora aqui. É a hora de uma partidinha do martelo já resolve muita coisa. As vezes tem uma tensão atrapalhando a chapa. Você encosta nela e ela já caminha ali e já fica top. Você volta e anda sejeando, ó. Sejeando e alinhando, sejeando e alinhando. Agora pra tirar esses amassados aqui, ó. A gente vai ter esse acesso aqui bacana, que é dos fios. E os outros acessos aqui embaixo. Certo? Aí a gente vai conseguir tirar eles bacana. Fazendo ele por aquele buraco que eu falei, ó. O buraco do fio. Ferramenta sem fita. E a minha mão vai embaixo na ponta dela. Então, é bem suave de fazer, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô alinhando o design. Certo? Me preocupando com o design aqui primeiro. Que é ele que vai mostrar se o meu serviço ficou legal ou não. E aí? Você vai fazer? Eu tô alinhando o design. Eu tô alinhando o design. Eu tô alinhando o design. E aí? Eu tô alinhando.